A atividade de produção de filme é muito arriscada. Todos os canais internacionais têm um departamento de gerenciamento de risco. Eles fazem isso porque é experiência na pele. Eles já viveram isso, já tiveram sinistro, já ocorreu a situação. A gente pode classificar os produtos em três fases. A pré-produção, ou do início do desenvolvimento, que não existe no Brasil, que chama Completion Bond, um seguro que garante a execução do projeto. A gente tem o seguro da produção, o seguro que envolve os riscos durante a fotografia principal. O risco do artista não comparecer, o risco de você perder suas imagens gravadas, o risco de danificar um equipamento. E o outro seguro é o da distribuição. Esse seguro da distribuição é o seguro de erros e omissões. Ele cobre eventuais reclamações, a direito de imagem, a calúnia, a difamação. Imagine você sofrendo uma reclamação, o quanto não vai custar para você se defender nos Estados Unidos, no Canadá ou na Europa. Se uma marca contrata uma celebridade e essa celebridade se envolve em alguma situação polêmica, todo esse dinheiro investido pode ser jogado fora. E através do seguro você recupera, você define, você pode segurar até o valor da campanha, se você quiser, ou você pode segurar o custo da produção. Existe um ditado no segmento de seguro, mais utilizado pelos americanos, que diz o seguinte, se você não consegue nem pagar o prêmio de seguro, imagine quando você tiver a perda. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.